Natural da Atalaia, Torres Vedras, começa por ser ciclista do Sporting Clube de Portugal em meados dos anos 50 do século passado. Mecânico na Zogma, muda-se do Sporting para o Futebol Clube de Alverca. Sócio desde 1957, é atualmente um dos sócios mais antigos com o número 17. Terminada a carreira, assume outras funções do clube ligadas à modalidade, seccionista, treinador e até messagista. A convite do presidente Fernando Vaz, chega a vice-presidente com responsabilidades de diretor de campo no velho campo pelado. Com a chegada do futebol profissional, recebe novo convite para assumir a função de diretor de equipamentos. Grande impulsionador da sala de sócios, tem ainda o sonho de ver nascer no Clube do Coração uma sala de troféus. José da Cunha E aí Legenda Adriana Zanotto